Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a Guarda Municipal, a família Frajado, nobres pares, funcionários da casa. No começo do ano passado, eu fiz uma indicação, solicitando do Poder Executivo, que seria ideal ser criado um ponto de ônibus para as pessoas que precisam de transporte para a saúde. E hoje, graças a Deus, depois de mais de um ano, e hoje eu estive nesses pontos de manhã com o engenheiro Brian, fazendo a medição para poder realmente, se Deus quiser, e vai ser concluído esse ponto de ônibus para as pessoas que precisam de transporte na saúde, sair de madrugada e ter um local seco, e com esse frio agora que prometem vir, ter um lugar mais aconchegante para pegar esse ônibus. e também aqui eu quero, não posso deixar de falar também, do que a gente viu nas redes sociais nessa semana, muitas pessoas veem e até me criticam, falam, você não toma posição, você não fala nada, eu não falo porque as coisas que vêm de baixo não me atingem. Um dia que eu falo a verdade da minha pessoa, aí eu tenho que sim se manifestar e falar, dar uma resposta. Mas enquanto falo mentira, eu não me manifesto. A respeito desse rapaz aí que chamou todos os vereadores de vagabundo, eu tenho certeza que em cima da cadeira de rodas, eu faço muito mais do que você, normal. Hoje é só você acompanhar aí o que eu ando fazendo durante a semana, com certeza eu faço muito mais do que você. Então, para mim, não me atinge as tuas palavras. E também falo aqui a respeito desse projeto, que a gente é tão polêmico, mas graças a Deus aí o Executivo teve a decisão certa de retirar esse projeto aqui de pauta. E assim como os outros vereadores já falaram, muitas vezes a gente fica sentindo das coisas acontecerem nos bastidores, ou não sei aonde, e quando a gente fica sabendo, é em verdade. Quando fala a verdade da gente, sendo bom ou contra, ou muitas vezes críticas, mas que seja verdade. Não fica colocando algo que não seja verdade. Fico também, assim, muito sentido. Aqui também me pega um gancho nas palavras do professor Ralf. E é triste, muitas vezes, a gente ser criticado de algo que a gente não faz. Mas, graças a Deus, o prefeito teve esse ponto de vista e foi retirado esse PL aí. E agora, com certeza, os professores vão estar aí ganhando esse reajuste aí, que é o direito deles, isso ninguém é contra. Muito obrigado, senhor professor, presidente, uma boa semana a todos, um bom final de tarde. Tchau, tchau. Tchau.